Fala, chefes! Tudo bem? Eu sou o William. Eu sou o Luiz Henrique. E nós somos do canal Arte Cuisine. Henrique, hoje é um crossover de países, certo? Exato. O limão é titiliano, mas a limonada é suíça. E para acompanhar mais vídeos iguais a este, desde receitas mais simples até as mais difíceis, o Arte Cuisine tem uma missão, que é desmistificar alguma dessas receitas. E para isso, basta o quê, Henrique? Se inscrever? E ativar o sininho? Vamos começar a nossa receita de limão siciliano, certo Henrique? Outra receitinha, iniciando as receitas para calor. Porque olha, esse tempo está calor demais, né Henrique? Está brabo. Essa semana, três receitas, incluindo esta daqui, que será a primeira. O que nós iremos fazer? Primeiro, pegar limão siciliano, vamos utilizar duas unidades. Como vocês podem ver, já tem um cortado aqui. Mas, nós não iremos falar corte limão, nós iremos ensinar como cortar um limão, certo Henrique? Certo. Vamos pegar, partir ao meio. Mistério? Nenhum? Difícil? Nada. E agora vai fazer o quê? Ao meio de novo. Não, aqui é na metade. Já ensinei. Quem acompanha o vídeo sabe. Um é ao meio, outro é na metade. Tá, tá. No caso, na metade é ao meio. Isso. É no meio da metade. Prontinho. Cortamos as duas partes. Vira pra lá, corta pra cada parte branca. Peraí que eu não tava olhando ali. Prontinho. 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 A parte branca ficou toda aqui, na quina. E agora vamos eliminá-la. Prontinho. Essa parte tem que ser jogada fora. Opa! Sobrou a metade. O que fazer? O que fazer? A decoração do copo. A limonada suíça precisa de uma decoração. Simplesmente vamos tirar uma rodela aqui de um meio centímetro, mais ou menos. E faremos um piquezinho para encaixar no copo. Bom, mas aqui no nosso caso vai ter que ser três, né? Eu, você, produção. Exatamente. Vamos tirar então mais duas, né? Aham. Vamos colocar então o limão e meio siciliano no liquidificador. Água. Só até cobrir os limões. Certo. Certo. Não é pra colocar tudo. Não. Só até cobrir os limões, velho. Tudo, 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 tudo. Cobriu, para. Bom, Henrique, nem preciso comentar que a água é bom estar gelada, né? Exatamente. Nesse calor. Não, tem que estar. Vai colocar bastante gelo, água natural não teria sentido. Aqui temos duas colheres de sopa de açúcar refinado. Opa! E colocamos todas aqui as duas colheres de sopa. E vamos... Vai bater? Bater. É difícil, hein, rapaz? Não precisa bater bastante essa primeira vez, porque senão vai amargar igual. Dez segundinhos são suficientes para triturar a casca e fazer a primeira batida da nossa limonada suja. Vamos peneirar o nosso suco. Isso aí. Aqui tiraremos somente, claro, o caldo. Todo o bagaço, toda a casca ficarão na peneira. Quando a gente está coando ele, pode pegar a colher, trabalhar, né? Para não desperdiçar suco, certo? Exatamente. Espreme bem da peneira ali e joga só o bagaço. Exato. Agora lavamos o nosso copo do liquidificador e vamos jogar o nosso suco. E não vai ficar com preguiça não, viu? Ah, não, não vou lavar. Já teve todo o trabalho de peneirar, vai perder o serviço, né Henrique? Não, tem que deixar limpinho o copo. É. É isso aí. Água até completar um litro e meio. Vamos lá. Um limão siciliano e meio farão um litro e meio de suco. Olha só, ó a cor. É demais, né? Agora complementaremos o açúcar, mais três colheres de sopa de açúcar refinado. E aqui nós temos um bol pequeno, né, Will? De gelo. Ah, dá aqui umas seis pedrinhas de gelo. Aqui, para quem é mais curioso. Fechando e batendo. Batendo. E é isso. Já está pronta a nossa limonada suíça, Henrique. Vamos preparar num belo copo, Will? Vamos lá. Confere aí como é que ficou. Ah, Henrique, assim não dá, cara. A produção pegou o copo de novo, cara. O mais bonito, o maior, levaram. Sobrou os pequenininhos para nós aqui. Vamos reclamar, né? Fazer o que? Vamos aproveitar. Opa. Parceiro, saúde com essa bebida para refrescar nesse calor. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou, Henrique? Sensacional. A limonada suíça é extremamente refrescante, cara. É demais. O bem gelado, o sabor, com a casca, fica uma delícia. Aquele ácido a mais, né, que já ajuda na refrescância. É sensacional. Grau de dificuldade. Eu acredito que um. Não tem mistério, né, gente? É só cortar o... O segredinho é cortar o bagacinho ali do limão ciliano. Só. O resto é só bater. Infelizmente, esse vídeo está acabando, mas convidamos você a continuar assistindo outros dois vídeos aqui conosco. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscrevam no canal. Mande para um amigo. Fica atento no canal. Essa semaninha vai sair mais duas receitinhas para esse calorzão. E até mais. Au revoir.